E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, jogatina clássica Deixa eu mandar um salve pro Luke MST, Matheus PRM, Matheus Devas, Lucas PG2000, Rodrigo CRF230 Geralda Patifaria especial, molecada, estamos prontos, deixa eu comprar o colete Agora é um mata-mata, eu não consegui ver o nome ali, mas é mais um mata-mata clássico remetendo ao GTA San Andreas pra esse aniversário de 10 anos, pessoal Sim, o aniversário de 10 anos do GTA, não sei se é 10 anos, eu sempre esqueço Mas a Rockstar decidiu lançar aí uma lista de mapas especiais Estamos agora fazendo um mata-mata, jovens, vamos lá A gente começa só com uma arminha, beleza? E tem algumas armas espalhadas aí pelo chão O nosso alvo são 25 pontos Vamos passando aqui por fora, deixa eu ver se eu acho uma metralhadorinha aqui de boa Beleza, já acho que eu tô vendo inimigos ali, ó, peraí Vamos com cuidado aqui, ó Uou, bitches Ai, 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 eu tô travando aqui no carro, caralho, o bagulho tá louco já, velho Os caras já começaram fazendo 1x0, beleza Vamos dar a volta aqui por trás, velho, tô no meio desse matagal louco aqui Opa, estou levando um tiro do lado aqui, não sei nem de onde Caraca, velho, o bagulho tá tenso, mano Puta, eu não tenho munição, velho, caraca, que merda Não, eu tô com 38 tiros, beleza, acho que dá, né Dar a volta por aqui, peraí, vamos tentar dar a volta pelo mapa, velho Vamos tentar ser maledro Tentar ser maledro, tamo na Groovy Street, molecada 20 minutos de mapa, alvo 25 pontos Minha equipe está ganhando, o Rodrigo tá por ali Uma bela movimentação Eu tô tentando dar a cobertura aqui, ó Opa Ali é o Luca, tá ali, peguei Peguei, garoto Enchi o cara de azeitona na cabeça, rapaz Meu Deus Uou Deixa eu passar aqui por fora Ai, 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 tô levando tiro aqui, meu Deus do céu Tranquilo, tem arma por aqui, ó Tem uma AK por aqui Peraí, pra subir por aqui é por esse murinho aqui, ó Beleza Vamos lá, com cuidado, hein Tô fazendo barulho com sua porra, então eu tô no radar do pessoal Correndo pelas quebradas aqui Vamos tentar pegar um rifle por aqui Ai, ferrou Puta merda Eu ainda tive um pouquinho de esperança, velho Mas o Luca caiu de frente pra mim Eu tava já subindo Eu saí na desvantagem ali, naquele confronto ali, né Mas tudo bem Já estamos aqui novamente equipados Estamos com 32 tiros Eu tenho como recarregar isso aqui ou não? Não Tá, beleza Engraçado, né Eu lembro de ter Mas tudo bem Vamos pular por aqui Tem um cara vindo por ali, ó Deixa eu ver se eu consigo subir em alguma casa Ah, beleza Dá pra vir por fora do mapa, ó Caraca, eu tô perdendo ali a batalha, mano Toma Ih Moleque, estouramos uma porrada na cabeça Ah Mosquei, velho O Luca tá de AK, brother Eu tentei atirar pra pegar na cabeça Minha arma eu seguro baixa Vacilei Deve ter dado o lean fire, né Colar ali no muro Demorou Vamos tentar se manter pro... Nossa Caiu que nem um cocô Molecada Ah, não Ai, caralho Eu meti um tiro na cabeça do cara, velho Que merda A galera tá toda com esse capacetinho Porque esse bagulho dá proteção extra, né, velho O bagulho tá louco, tio O bagulho tá louco Demorudos Voltamos já novamente Estamos perdendo por apenas um ponto O Luca tá ali, ó Mas eu não vou conseguir pegar ele, não Nossa Já mandei a deslizada no estilo Colete a prova de bala Ferrou Puta merda Estratégia bosta Estratégia bosta Corri pro medo do campo de fogo ali Eu me fudi Ah, mano Eu tinha que tá... Ah, eu spawnei na mina dos caras, velho Eu tinha que tá imune por um tempo, né, velho Mas beleza Vamos lá Voltamos agora com dano quádruplo Vamos ver se eu consigo matar alguém, né Tá feia a coisa aqui, velho Deixa eu passar aqui pela portinha Vamos já se esconder aqui, ó Tá O Luca tá lá na frente Eu não vou conseguir acertar ele daqui, não, velho Ah, beleza Viva o dano quádruplo Tem inimigo ali, ó Rodrigo matou? Matou Beleza Vamos passar aqui por fora Pegamos alguma coisa Dinheiro Vamos tentar dar a volta por aqui Eu tô vendo espingarda ali Mas ele tá furada pra ir, velho Uou Ai, caraca Sou muito burro, mané Caramba, velho Mas tudo bem Vamos insistir Não vamos desistir, não Tamo indo mal Mas tá tranquilo Vamos lá Que a partida é maneira O Luca tá carregando o time nas costas ali Nosso time Vamos cobrir por aqui Ih, eu vou levar tiro Tô muito exposto, mano Ah, não Caraca, mano Nossa, ele vem tiro demais, velho Que raiva, brother Eu tô jogando muito mal Nossa senhora Caraca, meu time tá ali, ó 12x14 Ainda tamo no empate, velho Mas eu tô jogando muito mal Nossa senhora Fundei o time O meu problema tá sendo Spawnar com essa arminha Cocosenta aqui Apesar que todo mundo spawnou Mas eu fui mais burro Opa, beleza Enchi o Luca de tiro na cabeça ali, rapaz Tranquilo E vamos tentar passar aqui por fora Fazendo a cobertura Pula a gradinha Não, não pulei Puta, me ferrei Nem Ele tava invisível Ou é impressão minha Ou eu sou muito cego Ele tava invisível Mas tudo bem, pessoal Vamos lá Simbora Não vamos justificar, jovens Porra, daqui eu tenho que ter visão Não é possível, mano Ai, que raiva Restaura 18x13 pros caras, velho O bagulho ficou apertadíssimo agora Apertadíssimo o placar Ai, ai, caramba Nossa, ferrou Sabia que ia me ferrar, velho Opa, dano quadruplo Vamos voltar dano quadruplo Pra ver se a gente pelo menos consegue quebrar Encerrar a sequência de vitória dos caras Eles já estão nas últimas 6 kills A gente falta 11 ainda Ainda não acabou a esperança, molecada Ainda não acabou a esperança Voltamos com o dano quadruplo Vamos aproveitar Peraí, ó Ali, ó Já peguei um aqui, ó Beleza Deitei um Fatiamos Tem uma 12 por aqui, ó Vamos correr e tentar pegar Ih, rapaz Eu vou levar tiro agora até cansar Ai, caraca Eu não sei como eu cheguei vivo aqui ainda Beleza Pulo na grade aqui Tranquilo Espingarda equipada Vamos dar a volta aqui, ó Ah, não, velho Eu pensei que ele não ia conseguir Eu pensei que ele ia me esperar por trás da grade Eu não imaginei que ele fosse Tipo, imaginar que eu ia por cima do telhado Apesar de óbvia, né, estratégia Espingardona louca no rolê Vamos lá Vamos ver o que eu consigo fazer Ih, rapaz A distância é bosta nenhuma Beleza Ainda consegui matar um cara, né Espingarda a distância mesmo Dá aquela recarregação Olha ali, ó Boa, time Caraca Simbora Tem mais uma arma por aqui, ó Puto, uma K, velho Uma boa esperança aqui pra vitória, né 18 a 21, velho A gente colou no placar Preciso só ficar ligeiro E não levar tiro de besta aqui Ah, não Apertei o botão errado Velho Eu queria agachar E eu pulei Puta merda Deixa eu ver se eu tô com munição da K ainda Ah, tô com um pouquinho Uns 20 tiros dá pra matar alguém Esse pá Ai, caraca Velho 20 é 23, mano Vamos tentar não morrer Pra não atrapalhar o time O Rodrigo tá matando pra caramba Ai, ferrou Peraí Vamos tentar por aqui, ó Ah, você foi cercado Acabou Acabou Porra, mas muito bom o mata-mata Eu recomendo muito que vocês joguem Como eu já falei Não tem link na descrição O jogo já está adicionado na sua lista De criados pela Rockstar O pagamento é bom O RP é dobrado Enfim Mais uma bela partida Se você gostou Não deixa de avaliar o vídeo Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu